Música Aconteceu no auditório da Câmara de Vereadores de Palmas a solenidade de passagem do comando da 2ª Companhia da Polícia Militar. O ato na Câmara foi presidido pelo comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Everon César Puchete Ferreira. A nossa carreira é assim, quando nós somos promovidos existem essas trocas. Quem está assumindo o comando é o Tenente Ferreira. É um homem experiente, trabalha na região há muito tempo, tem um excelente conhecimento, bom relacionamento. É um desafio, eu tenho certeza que ele vai se sair muito bem e dará continuidade ao belo trabalho que o Capitão Getúlio já vinha desenvolvendo. O atual comandante, Capitão Getúlio Ferreira de Lima, passou a função ao Tenente Luiz Antônio Ferreira Júnior, que atualmente desempenha suas funções na sede do Batalhão em Pato Branco. Capitão Getúlio, que deverá ser promovido a major em agosto, comandou a 2ª Companhia de Palmas desde junho de 2013. Primeiro sensação de missão cumprida, estamos passando o comando nessa data e o planejamento é seguir a Pato Branco e me integrar lá ao trabalho que realizarei junto à sede do Batalhão e aguardar os novos desafios que a carreira nos reserve. Para o novo comandante da 2ª Companhia, planejar os trabalhos tanto operacionais quanto internos será primordial nesse primeiro momento. Então nós vamos sentar, vamos verificar as dificuldades do município, quais são as viabilidades dos projetos que nós temos e conforme os projetos forem sendo colocados em prática a população vai saber. Senão a gente começa a dizer que tem projeto disso, daquilo, daquele outro, não realiza nada e aí fica uma situação ruim. Conheço a companhia, já conheço os policiais de longa data, na época que eu comandei a nossa rota de Pato Branco, muitas vezes a gente veio aqui para fazer operações em Palmas, Coronel Domingos Soares, Honório Serpa, então é uma região que já nos é familiar. A 2ª Companhia de Palmas é considerada a maior extensão territorial do estado do Paraná com mais de 5.600 km², onde residem 101.253 habitantes. Ao final da cerimônia, um coquetel foi servido aos presentes.